Quer namorar comigo Quer namorar comigo Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar o que quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Faz algum tempo Que você vive em meus sonhos Sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar o que quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Quer namorar comigo O que eu mais quero é te fazer feliz Você tem um minuto pra pensar Perdi você Perdi você Sem saber a razão Por que eu te perdi Perdi você Que era tudo na vida O que eu mais queria Perdi você Procurando Procurando encontrar os seus beijos Em outros carinhos E agora eu sei Que estou sozinho Perdi você Foi loucura Eu tinha você do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Como alguém que se perde Não sabe achar o caminho E agora eu sei Que estou sozinho Eu não consigo te esquecer Você é quem me faz viver Vem namorar Meu coração Se alguma vez te fiz chorar Só você pode perdoar Eu vim aqui Pedir o seu perdão Perdi você Perdi você Foi loucura Eu tinha você do meu lado Perdi você Eu pensei Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Perdi você Como alguém que se perde Eu disse Perdi você 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 Cadê o seu olhar, cadê o doce do seu beijo O toque no meu corpo saciando os meus desejos Seu sorriso de menina, o seu jeito de mulher Esse amor que me domina e faz de mim o que bem quer Cadê a alegria estampada no meu rosto? Já tentei outra saída, mas não sei pra onde foi Eu mudei e fiz mais que pude pra sair da solidão Eu só sei que te preciso pra salvar meu coração Volta, por favor, estou pedindo Volta, essa dor que estou sentindo Volta, pelo amor, do meu amor, por piedade Não aguento, eu tô morrendo de saudade Cadê a alegria estampada no meu rosto? Já tentei outra saída, mas não sei pra onde foi Eu mudei e fiz mais que pude pra sair da solidão Eu só sei que te preciso pra salvar meu coração Volta, por favor, por favor, estou pedindo Volta, essa dor que estou sentindo Volta, pelo amor, do meu amor, por piedade Não aguento, eu tô morrendo de saudade Não aguento, eu tô morrendo de saudade Volta, por favor, estou pedindo Volta, essa dor que estou sentindo Volta, pelo amor, do meu amor, por piedade Não aguento, eu tô morrendo de saudade Volta, pelo amor, por favor, estou pedindo Perdão se eu estou magoado Por ter te perdido Tentei aceitar, juro, mas não consigo Fingir e dizer que foi melhor assim É só a saudade bater, eu te quero comigo A vida não tem mais razão nem sentido Dormir e acordar sem você junto a mim Só você me faz feliz Sem limites pra sonhar Se é loucura ou delírio Eu só sei te amar Está chovendo estrelas Tempestade de paixão Iluminando O meu coração Está chovendo estrelas Botas de amor em mim Deixando em meu peito Um amor sem fim Um amor sem fim Um amor Queria entrar em seu mundo Só por um momento Olhar bem no fundo do seu sentimento E saber se ainda existe o amor Que é só meu Se acaso eu estiver com alguém Me dizer o meu nome Volta pros meus braços Se amor não se esconde Só diz que me ama E que não me esqueceu Só você me faz feliz Só você me faz feliz Sem limites pra sonhar Se é loucura ou delírio Eu só sei te amar Está chovendo estrelas Tempestade de paixão Iluminando Iluminando O meu coração Está chovendo estrelas Botas de amor em mim Deixando em meu peito Um amor sem fim Um amor sem fim Um amor sem fim Um amor sem fim Um amor Está chovendo estrelas Tempestade de paixão Iluminando 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 O meu coração Está chovendo estrelas Botas de amor em mim Deixando em meu peito Um amor sem fim Um amor sem fim Está chovendo estrelas Tempestade de paixão Iluminando 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 O meu coração O meu coração Está chovendo estrelas Botas de amor em mim Iluminando 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 Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Não dá Ficar sem você não dá Não dá Ficar sem você 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 não dá Cerveja pra gelar Vinte semanas chegou Sabadão a casa é cheia É pra lá que eu também vou Ficar sem você não dá 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 Te acertar Te agarrar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Te agarrar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar A se eu pudesse ao menos sair de mim Ah, se a saudade fosse embora com você Ah, se eu tivesse um sonho, uma ilusão Mudava os rumos do coração E aprendia a te esquecer Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade dessa paixão Nessa vontade de te encontrar Sigo buscando estrelas do amanhecer E cada vez se afastam mais Ah, meu amor, aonde está você? Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde for Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde for Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade dessa paixão Nessa vontade de te encontrar Sigo buscando estrelas do amanhecer E cada vez se afastam mais Ah, meu amor, aonde está você? Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde for Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde for Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Eu sei que eu não consigo te perder Eu sei que deve em mim pensar Que deve estar em algum lugar Que faz lembrar o que passou E até pergunta onde E até pergunta onde estou Foi mal perdoa o que eu te fiz Pois com você era feliz Te peço volte atrás e faz Meu sonho de viver Pois te dá tristeza nunca mais Fui como um fraco qualquer Mas não justifica e até O amor é mais forte que a ilusão Você faz parte em mim Não dá pra ficar assim Se você quiser voltar E puder me perdoar Foi mal perdoa o que eu te fiz Pois com você era feliz Te peço volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois te dar tristeza nunca mais Pois te dar tristeza nunca mais Se você quiser voltar Se você quiser voltar E puder me perdoar Na boca sinto o seu sabor Estou a enlouquecer Estou a enlouquecer de amor Te peço volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois te dar tristeza nunca mais Pois te dar tristeza nunca mais É, 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 é Sapateia galera dançando Vira na palma da mão Zapadeia firme, galera Lanca fogo no chão Zapadeia, galera, dançando Vira na palma da mão Zapadeia firme, galera Lanca fogo no chão O sangue esquenta Sobe a poeira Cerveja e vinho A noite inteira A gente canta O povo agita Tá feliz com a vida Levanta a mão Bate palma e grita Tá feliz com a vida Levanta a mão Bate palma e grita Zapadeia, galera, dançando Vira na palma da mão Zapadeia firme, galera Lanca fogo no chão Zapadeia, galera, dançando Vira na palma da mão Zapadeia firme, galera Lanca fogo no chão A festa é boa Só emoção No peito explode O coração Essa magia Faz bem pra alma Tá feliz com a vida Tá feliz com a vida Levanta a mão Grita e bate palma Tá feliz com a vida Levanta a mão Grita e bate palma Tá feliz com a vida O sangue esquenta Sobe a poeira Cerveja e bate palma Cerveja e vinho A noite inteira A gente canta O povo agita Tá feliz com a vida Levanta a mão Bate palma e grita Tá feliz com a vida Levanta a mão Bate palma e grita Sapadeia, galera, dançando Vira na palma da mão Sapadeia firme, galera Lanca fogo no chão Sapadeia, galera, dançando Vira na palma da mão Sapadeia firme, galera Lanca fogo no chão Sapadeia firme, galera Lanca fogo no chão Sapadeia firme, galera Lanca fogo no chão Quando dois corpos se encontram Notas ressoam no ar Gritos sem dor, mil desejos Vontade de amar É assim que eu me vejo Quando estou com você Juro, esqueço até de tudo Mentiras pra quê? Entre nós não tem segredo Já vencemos esse medo Somos os primeiros Neste jogo de prazer Um beijo no escuro Carinho, sussurros Alguém vai à lua E não quer mais voltar Os lábios colados Os corpos suados De tanto se amar A luz na janela Avisa pra ela Que a noite dormiu E o sol vai se abrir O peito apertado Os olhos molhados Alguém vai partir Entre nós não tem segredo Já vencemos Já vencemos esse medo Já vencemos esse medo Somos os primeiros Neste jogo de prazer Um beijo no escuro Carinho, sussurros Alguém vai à lua Alguém vai à lua E não quer mais voltar Os lábios colados Os corpos suados De tanto se amar A luz na janela Avisa pra ela Que a noite dormiu E o sol vai se abrir O peito apertado Os olhos molhados Alguém vai partir A luz na janela Avisa pra ela Que a noite dormiu E o sol vai se abrir O peito apertado Os olhos molhados Alguém vai partir Desde o dia que eu te vi Me perdi Me perdi no seu olhar Só Deus sabe o que eu senti Quando eu vi você passar Foi felicidade Foi felicidade Enfim Até você me deixar Mas o amor É mesmo assim Traiçoeiro Traiçoeiro como o mar Perdi a Deus Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu perdi Eu perdi Meu grande amor Outra paixão Outra paixão Pra dar o tempo Pra dar o tempo Eu perdi Meu grande amor Outra paixão Outra paixão Outra paixão Outra paixão Eu não sabia o que era ter um amor Vivia a vida em preto e branco, toda sem cor Todo dia só um dia a mais pra se viver Vendo o sol, se pôr e a lua, beijando o amanhecer Como sentir o doce de um mel que nunca provou Como ver sentido em coisas que nunca sonhou Sempre acreditei que o amanhã fosse trazer Um motivo pra sonhar, um motivo pra viver Quero seu amor, vem pra me tirar de vez da solidão Um coração que quase não batia mais Quero seu amor, vem pra me tirar de vez da solidão Um coração que quase não batia mais Eu não sabia o que era ter um amor Vivia a vida em preto e branco, toda sem cor Todo dia só um dia a mais pra se viver Vendo o sol, se pôr e a lua, beijando o amanhecer Como sentir o doce de um mel que nunca provou Como ver sentido em coisas que nunca sonhou Sempre acreditei que o amanhecer Um motivo pra sonhar, um motivo pra viver Quero seu amor, vem pra me tirar de vez da solidão Um coração que quase não batia mais Quero seu amor, vem pra me tirar de vez da solidão Um coração que quase não batia mais Foi um sonho lindo que o tempo realizou Hoje abro os olhos e sinto o nosso amor